A Estrada A Estrada Se eu pudesse abraçar Tudo aquilo que nos faz Viajar Viajar E sinto uma vontade de correr À volta deste mundo a conhecer É tanto predicado sem porquês Que vejo o meu abalo entardecer Onde vais quando sais Tens o mundo inteiro Pra alcançar Pra alcançar Tens o mundo inteiro Tens o mundo inteiro Se reparares com o olhar Há tanta gente a dançar Despidos para ficar Nesta peça ao luar Ninguém nos vai parar Só já temos de aproveitar Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse abraçar Tudo aquilo que nos faz Viajar Viajar Se eu pudesse abraçar Tudo aquilo que nos faz Viajar 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 Se eu pudesse abraçar Tudo aquilo que nos faz Viajar 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 Amém.